Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando aqui o novo vlog, tá? Vai ser um vlog de compra do mês, eu já tô toda arrumada aqui. Coloquei esse vestidinho, ó, que é mais levinho, né? Pra ir fazer a minha compra do mês, gente. Eu fico muito ansiosa quando chega o dia de fazer as compras. Aqui em casa já acabou praticamente tudo, gente. Não tem mais carne, não tem mais arroz, não tem mais café. Acabou tudo, gente. Gente, eu vou lá no Atacadão hoje fazer minhas compras. Espere de coração que vocês gostem. Eu sei que vocês amam a compra do mês. Então já deixa um comentário aqui nesse vídeo, tá? Meu esposo já tá me ligando que ele já tá lá embaixo pra gente ir. Então é isso, vem comigo fazer as compras do mês. Tchau. Tchau. Então, gente, chegamos aqui no Atacadão. Agora eu vou só ali pegar um carrinho pra nós começar as nossas cumprinhas. Ai, amor. Amo o dia de compra, gente. Sério, eu saio ansiosa pra comprar minhas coisas. Ai, ai. E esse Atacadão é gigantesco, gente. Eu amo conhecer mercado novo. Ó, gente, aqui só tem esse escarrão. Todo atacadão é assim. Só esse escarrão grande. Então, gente, eu sempre começo pelos primeiros corredores, né? E como tá chegando perto da Páscoa, tem muito chocolate na promoção. E esse chocolate aí da Rush estava na promoção. O chocolate preto e o branco, esses bizinhos. Eu peguei um, meu marido pegou um. Só que depois ele devolveu, ele trocou. Pelo que vocês vão ver daqui a pouco. Aí tinha barra também, com precinho muito bom. E olha só, gente, tinha essas caixas de tortuguita por R$20,75. E assim, gente, comer tortuguita é nosso sonho de infância. E aí, meu marido pegou essa de baunilha e devolveu o chocolate que ele tinha pegado, né? Esse daí, a gente... Eu tirei o chocolate branco. E ele pegou a caixa de tortuguita, que tanto eu gosto, quanto ele gosta. Vem várias tortuguitas, gente. Sério. E tava com preço muito bom. Então, normalmente costuma ser uns R$25, R$26 a caixa da tortuguita. E aí, a gente pegou pra realizar esse grande som, a gente comeu uma caixa de tortuguita. Gente, aí eu tô narrando, porque esse mercado tem som, né? Tem a barulheira danada. Então, eu vou mostrar tudo pra vocês. Olha só. Aqui também tinha uns energéticos, ó, por R$8,00, Red Bull. Achei um preço bom, porque ele costuma ser mais carinho, né? E aqui, gente, é a seção das bebidas. Aí, ao longo aí da seção, tinha também mais chocolate, né? Tinha também caixa de bombom, olha só. E também os Kit Kat. Os Kit Kat também tava na promoção, as barras. E olha só, tava por R$2,89. Mas eu já comprei Kit Kat a R$1,99. Então, não sei se o preço tava tão, tão bom. Né? Mas eu amo Kit Kat. Só que a gente não vai levar, porque já comprou a caixa de tortuguita. Aí, as caixas de bombom aqui, tava R$11,98, tá? Essa da Nestlé. E a da garota, eu não vi o preço, gente, mas tinha também, tá? E aí, gente, na seção das bebidas, eu vou levar um fardo de coquinha zero. Porque toda vez que eu venho fazer minhas compras, gente, eu sempre compro um fardo de Coca-Cola zero, das pequenininhas. Não gosto muito de levar a Coca da grande, porque lá em casa, a gente gosta de beber aos poucos, sabe? Se levar da grande, é obrigado a beber aquele litro todo de Coca-Cola, ó. Aí, eu peguei um fardinho desse, que tava R$1,59, a partir de não sei quantas unidades. Acho que era a partir de 12, gente. Aí, eu peguei um fardinho. E, gente, dá pra bastante tempo, viu? Gente, vou levar arroz. Olha, aqui hoje tem esse arroz. Vem aqui. Olha só, gente, o arroz carreteiro. R$25,90. Eu vou pegar um desse. Se tiver outro mais barato, eu troco. Esse arroz aqui, gente, é a primeira vez que eu tô comprando, mas eu vou levar dele, porque o preço tá bom. Esse arroz carreteiro, parbolizado. Eu só gosto do parbolizado. Vocês já me conhecem, né? Vou ver aqui se tem outro tipo. Se tiver mais em conta, eu devolvo esse. Ó, eu acho que aqui, gente, vai só aumentando os preços. Esse diamante eu nunca provei. Tem também o urbano, que foi o que eu levei da outra vez. Tá R$30,00 aqui. Aí vai a parte dos brancos, né? Que eu não sou muito fã de arroz branco, não. O esparbolizado é daqui pra trás, ó. Hoje tem miojos na promoção, ó, de galinha. Vou levar. Vou levar uns três miojinhos. Não sei se o de carne tá, mas eu prefiro até o de carne. Mas vou levar esse aqui mesmo, ó. Água, gente. Sessão de água. Água de coco. Ó só. Essa sessão aqui, gente, eu passo porque... Olha só. Que diferente, né? Essa água de coco. Tá com um precinho bom. Água de coco de maracujá, de melancia e de coco, coco. Bem... O preço tá muito bom. Ó. Tem da só coco também. É boa essa marca de água de coco. Agora eles tão fazendo um saborizado, ó. Esse aqui é maracujá, frutas vermelhas, uva, laranja. Interessante, né? Eu não vou levar porque hoje eu não vim comprar água de coco, não. Aí aqui também tem os Powerade. É gostoso, gente. Isso aí. Eu gosto, mas hoje eu não vou levar. Tem esse refrigerantezinho que eu gosto bastante. Aqui a partir de seis unidades tá R$3,20. Gente, eu vou levar só dois, porque hoje eu não vim comprar muito, não. Mas tem a ver, gente, que eu compro ele no Jacumar de R$2,79. Mas vou levar porque eu já tô aqui mesmo. Ó, gente. Aqui também tem o suco em pó. Vou levar... Vou pegar aqui algum suco em pó. Olha, tá com preço muito, muito bom. Aí eu vou levar de laranja, abacaxi. Laranja de novo. Maracujá, pra acalmar os nervos. Dois de maracujá, gente. E é esses. Vou levar cinco pacotinhos de suco. Ó, gente, que sabor diferente esse aqui de baunilha com limão. Muito interessante, né? Da Frisco. Essa marca de suco também é muito bom. Tem graviola, morango, goiaba. Achei interessante esse aí. Ó, gente, esses sucos aqui dessa marca Mago. Maguari é muito boa, tá? Essa marca da fruta também é bom. Aí eu vou levar alguns sucos de caixinha. Vou levar esse de abacaxi, que eu gosto. Ó. Vou levar também esse de caju, ó. Peguei também o papel alumínio, gente, que eu já tenho um pouco lá em casa. Então, esse aí dá pra passar o mês. Gente, eu tô precisando de papel toalha. Tem esse dessa marca Snoob, é bom. Tá R$5,69. Mas eu vou ver se tem dos rolos grosso que eu sou acostumada a comprar. Tem esse aqui, ó, Residência. Que tá R$5,00. E tem esse outro da Social Clean, que tá R$5,40. Vou levar um da Social Clean. Ah, não. Vou levar do outro, gente. Vou levar desse aqui mesmo, gente. Porque é mais grossinho, tá? Bom, eu achei assim, pegando no rolo. Ó, gente. Tem esse amaciante aqui, que tá na promoção. Ele é o de 5 litros, ó. Por R$14,90. Tem o Baby Soft. É de... Esse Infinity Care. E aquele outro ali, ó. É um de lavanda, eu acho. E esse outro aqui pra... Tem até um bebezinho na foto, ó. Deve ser pra beber, né? O preço tá muito bom. Gente, vou levar um papel desse, ó. Da Milly. Tá na promoção de R$14,99, ó. Vou levar um desse. Gente, eu troquei o papel que eu peguei por esse aqui, ó. Que ele parece ser mais maciozinho e mais grosso. E tá R$15,50. Gente, olha só essa promoção de fralda. R$25,90 vem 38 fraldas da Personal. Achei um preço muito bom. E se eu tivesse criança, eu ia logo levar, minha filha. Porque tava na promo. Gente, ó. Esse feijão aqui. O peto, ponta rolo, R$7,50. Eu vou levar um desse, ó. E eu vi aí que tinha um buriti de 1kg, ó. Só que saia mais caro comprando os 5kg. Então, eu levei do outro mesmo. Peguei, gente. 2kg desse feijão aí, ponta rolo. Eu não costumo levar 2kg de feijão, não. Mas dessa vez eu peguei. Tava R$7,50. E era o que tava mais barato. Esse feijão é bem limpinho. Ele cozinha bem, tá? Então, eu levei dele. Dessa marca aí, ponta rolo. E, gente. Tava cheirando esse sabonete mais refedorento. Misericórdia. Sabonete febo, fé de mundo. Comentem aí se vocês gostam, gente. Porque eu mesmo acho pô de pô de. Gente, o Francis. Eu peguei do Francis, né? Ele agora tá nessa nova embalagem. Eu peguei esse de manga rosa. Peguei 3. E peguei também, gente. Esse outro aí grandão. Dessa marca La Flore, sabe? Ele é bem cheirosinho também. Aí, peguei também isso aí, gente. Tava R$3,20. Peguei outro sabonete. Eu ia pegar, né? Mas ainda acabei deixando. Porque é muito olho grande. Comprar sabonete de imagem. R$3,69. Olha esse aí. Do grandão. Tamanho família. Acabei deixando, gente. Não trouxe. Aí, peguei um bombril. Porque eu já tenho em casa também. Uma vez eu comprei por R$1,99. Eu comprei uns 10 pacotes de bombril. Aí, lá em casa ainda tinha. Comprei uma beira alta, né? Que eu tô viciada nessa beira alta cetona aí. É muito boa, viu? É boa, viu, bichinha? Ah, e também peguei uma oxigenada de 40 volumes. E é dessa marca beira alta também. Esse shampoo, gente, eu ia pegar. Mas eu lembrei que eu comprei um kit de shampoo e condicionador na Shopee. Então, eu devolvi esse daí, né? E olha só, gente. Que bom o preço desse brilhante. De R$2,4 por R$22,77. Achei um preço bom. E olha o preço do brilhante líquido. Gente, tá R$40,00. Até que tá com preço bom. Mas eu paguei R$31,00 lá no grupo de oferta. Eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês seguirem. E olha só, esse é um azul lindo. Tão cheiroso, hein, gente? R$2,50 esse aí. Peguei um veja desse. Um IP, né? De R$3,78. Esse é o melhor, gente, de todos. Achei barato também as essências. Ah, barato não. Uma variedade muito grande de essência da koala. Elas costumam ser esse preço aí, gente. E é muito cheirosa, né? Eu amo demais. Aí, os feijões, gente. Eu peguei esse feijão aí que eu tô com saudade de comer. Esses feijão, aquele que eu boto coentro, linguiça, sabe? E essa marca Pé Vermelho é muito boa. Essa marca de feijão. Aí, veio também as caixas organizadoras. Meu marido tá até precisando de uma. Mas a gente comprou pela internet mesmo. Aí, tava olhando as coisas de casa. Olhei as frigideiras e lembrei que as minhas estão tudo pra trocar, gente. Mas eu vou comprar um kit de panela novo pra mim. Porque as minhas estão tudo descascadas. Mas eu não quero mais dessas antiaderentes, sabe, gente? Desse modelo aí, não. Porque descasca todo e faz muito mal pra saúde. Olha só, gente. Tinha muita coisinha. Eu dei uma olhada assim por alto. Mas não tinha nada que me chamasse atenção. E olha só. Esses potinhos de sobremesa por 4 reais. Pena que ele é de plástico, né? Plástico seco. Aí, dei uma olhada aí nas outras coisas. Tinha esses potinhos, gente. Eu tenho um desse e é muito bom. Da Plas Valley. É bom pra guardar coisinha dentro, sabe? Tava só 4 reais. Aí tinha de toda cor que você quisesse. Até rosa. Aí era 3,50. Passei aí na seção das luvas, né, gente? O pessoal sempre fala. Passou aí na seção e não comprou as luvas. É bem baratinho, gente. É porque eu não gosto muito de usar luva. Eu sei que é uma questão de adaptação. Ai, mas eu não tenho muita paciência, não. Olha só, gente. O CIF aqui tá até com preço bom. 15 reais. Mas eu paguei 7,90 no CIF lá no grupo de ofertas. Olha só. Nesse mesmo CIF aí grandão, paguei 7,90. E ele costuma ser até mais caro, gente. Eu também gosto muito desse sapolio com cloro, que tá 11,90. Peguei essas esponjas aí, que eu só gosto dessa marca Scott Brad, que é essa que mais dura, sabe? Aí 4 dessa dá pra me ir usando. Aí peguei também 3 detergentes. Cada um de uma cor, porque eu sou dessas e não daquelas. Peguei gilete. Achei muito bonitinho. Parece ser boa essa da Bic. E aí, gente. Tava olhando os copos também. Meu marido, pra quê, mulher? Toda vez eu olho essa seção aí todinha e não compra nada. Aí eu falei. É mesmo. Pior que é. Eu fico só olhando. Mas eu faço questão de passar em todas as seções, gente. Comentem se vocês são assim. Aí peguei uma caixa de fósforo, porque meu fogão não tem aquele negócio, sabe? A tomada. Então, eu não tô usando o elétrico. Aí tinha essas sardinhas na promoção, né? Promoção, que não é promoção. 4 reais da pescadora. Aí eu peguei pra nós fazer macarrão com sardinha. Peguei um vidro de óleo. Eu ia pegar dois. Mas aí eu falei. Não, vou levar só um. Porque senão a gente come muita fritura, né? E eu fico nessa. Faz salgadinho, faz noite, não sei de quê. Frita o negócio. Frita peito de frango. E aí a gente acaba comendo muita fritura e usando muito óleo. Peguei um sal. Sal eu pego de qualquer marca, gente. Não tem essa, não. É o que tiver mais barato mesmo. Peguei aí meu sazãozinho. Sazãozinho fake, né? Dessa vez eu peguei esse, porque o sazão mesmo tá 5,50. Muito caro. Eu peguei do outro, que é mais barato, né? Então, gente. Peguei uma farinha. Tava cara dessa vez. Eu já peguei ela 6 e pouco, né? Mas, enfim. O cuscuz tava bem barato. E é do flocão da maratá. Eu amo. Peguei logo 5 pacotes. Porque aqui em casa a gente é cuscuzero. Peguei essa malionese verde. Malionese. É porque eu gosto, gente. Fazer a minha própria, né? Mas aí eu peguei essa daí. Porque tem dia que a gente tá com preguiça. Peguei esse molho rosé. Olha só, gente. Variedade de molho que tinha, ó. Esse molho de iogurte com hortelã. Enfim, uma variedade de molho, né? Quase que eu levei. Mas aí, como eu já tinha pegado o verde, né? Eu peguei e devolvi. Gente, olha só. Peguei dois molhos da elefante. Tava por 4,69. Eu peguei da caixinha, que tava mais barato, né? E aí, gente. Segui fazendo minhas comprinhas. Peguei também esse, ó. Olha esses molhos aí. Eles são bons porque vem um copo, né? Aqui em casa, como quebra muito copo, eu vou começar a comprar esse aí, ó. Extrato que já vem com copo, né? Aí tinha esses outros aí de 1,69. Também eu não gosto muito. Porque esse molho aí, a maioria é só água, né? Enfim. Então, gente. Olha só. Peguei macarrão espaguete. Eu ia pegar esse daí. Mas depois eu mudei. Peguei o Dona Benta. Que tava praticamente a mesma coisa. Acho que o Dona Benta tava R$3,20. Aí eu peguei dois desse aí, ó. R$2,89, que ele é o parafuso com ovos. E peguei o Dona Benta. O Dona Benta tava R$3,9. Então, gente. Tá tipo 20 centavos de diferença. E o Dona Benta eu já conheço. É muito bom. Aí peguei dois espaguete. Fui olhar os outros macarrões que tinha. Enfim, gente. Peguei só o que eu ia pegar mesmo. Que a gente também já tá comendo muito macarrão aqui em casa. E olha só. Tinha vários tipos de molho de tomate. Tinha vários tipos de miojo também. O da Turma da Mônica tava R$2,30. Achei barato. Né? Porém, eu já tinha pegado aqueles miojos de frango. Eu nem quis mais. Aí fui olhar os campinudos. Gente, eu amo isso. Não é todo dia que eu como não, tá? Mas eu gosto de levar sempre. Peguei um de carne, um de costela. E um de bolognese. É gostoso, viu? De bolognese também. O milho tava na promoção por R$2,89. Só que aqui em casa, gente. Já tem muito milho. Então, eu não quis levar. Olha só. Tava barato, né? Quase que eu levo mais um milho. Aí tinha esse ufo aí. Que é tipo um miojo, sabe? Mas é muito gostoso. E aí eu quase levei também. Mas aí eu disse, não. Vou deixar que eu já tô levando miojo demais. Tem esses biscoitos aí, ó. São muito gostosinhos, gente. Mas eu não levei, tá? Levei outros tipos. Depois vocês vão ver quando chegar lá em casa. Porque assim, gente. Aqui não tem como mostrar tudo, tudo pra vocês, né? Aí tinha as farinhas de trigo. Tava com preço muito bom. Olha só, gente. Como tava baratinha. Até essa daí que eu costumo usar. Que é dessa marca aí. Alva Light. Sei lá. É baratinha, né? Aí peguei condenados. Leite condenado. Peguei esse da Mococa mesmo. Porque era o que tava mais barato. Peguei dois. Viu? Dois desse daí. Então, gente. Olha só. Peguei macarrão espaguete. Eu ia pegar esse daí. Mas depois eu mudei. Peguei o Dona Benta. Que tava praticamente a mesma coisa. Acho que o Dona Benta tava R$3,20. Aí eu peguei dois desse aí, ó. R$2,89. Que ele é o parafuso com ovos. E peguei o Dona Benta. O Dona Benta tava R$3,9. Então, gente. Tava tipo R$0,20 de diferença. E o Dona Benta eu já conheço. É muito bom. Aí peguei dois espaguete. Fui olhar os outros macarrões que tinha. Enfim, gente. Peguei só o que eu ia pegar mesmo. Que a gente também já tá comendo muito macarrão aqui em casa. E olha só. Tinha vários tipos de molho de tomate. Tinha vários tipos de miojo também. O da Turma da Mônica tava R$2,30. Achei barato. Né? Porém, eu já tinha pegado aqueles miojos de frango. Eu nem quis mais. Aí fui olhar os cupnudos. Gente, eu amo isso. Não é todo dia que eu como não, tá? Mas eu gosto de levar sempre. Peguei um de carne, um de costela. E um de bolognese. É gostoso, viu? De bolognese também. O milho tava na promoção por R$2,89. Só que aqui em casa, gente, já teve muito milho. Então, eu não quis levar. Olha só. Tava barato, né? Quase que eu levo mais um milho. Aí tinha esse ufo aí que é tipo um miojo, sabe? Mas é muito gostoso. E aí eu quase levei também. Mas aí eu disse, não, eu vou deixar que eu já tô levando miojo demais. Tem esse biscoito aí, ó. São muito gostosinhos, gente. Mas eu não levei, tá? Levei outros tipos. Depois vocês vão ver quando chegar lá em casa. Porque assim, gente, aqui não tem como mostrar tudo, tudo pra vocês, né? Aí tinha as farinhas de trigo. Tava com preço muito bom. Olha só, gente. Como tava baratinho. Até essa daí que eu costumo usar. Que é dessa marca aí, Alvalide. Sei lá. É baratinha, né? Aí peguei condenados. Leite condenado. Peguei esse da Mococa mesmo. Porque era o que tava mais barato. Peguei dois, viu? Dois desse aí. Peguei duas caixinhas de creme de leite da Piracanjuba. Né? É... Gente, tinha essas massas de bolo aí da Arbit. O pessoal falou que é muito bom. Eu só não peguei, gente. Porque eu prefiro eu mesmo fazer as massas, sabe? Mas uma vez eu vou comprar pra testar essas massinhas. Tinha essas outras aí também, ó. Tava bem baratinha. R$3,39. Aí tinha esse cereal aí. Enfim, gente. Fui andando e vendo tudo, tudo, tudo. Aí os cafés, gente. A minha parte preferida é os cafés. Tava por R$15,00, né? Praticamente o café pilão avar. E eu só gosto desse, gente. O tradicional, né? Mas dessa vez eu vou levar um diferente. Aí tem o Melita. Também tava R$15,00. Aí, gente. Eu peguei esse daí, ó. Torrada 252 graus. Ele é bem forte, tá? Eu já tô até provando. Vou mostrar num vídeo pra vocês, gente. Aí eu peguei esse daí, ó. Ele é encorpado e forte. E tinha esse outro aí da Melita que eu peguei pra testar. Que o nome dele é Modiana, ó. É R$12,98. É R$250,00. Eu peguei só realmente pra provar se é bom. Peguei filtro de... Também que agora eu tô usado muito filtro. Eu peguei do que tava mais baratinho, né? Aí fui pegando os biscoitos. Eu peguei mais biscoitos, tá? Chegando em casa eu mostro tudo pra vocês. E, gente, olha só. Ainda tinha a sessão de frios e a parte de frutas, né? Tinha essa sessão aí também que tinha batata palha. Um monte de biscoitos. Inclusive, gente, nessa sessão aí eu achei até o Fofura. Cês acreditam? Já vou mostrar pra vocês. Aí tinha essa parte de doces e geleia. Eu não levei nada daí, não, tá? Aí levamos o Fofura, gente. Que é difícil achar Fofura por aqui. A gente vê mais no Rio, né? É uma delícia, Fofura. Meu marido pegou logo cinco Fofura pra ele. E aí, gente, eu fui empurrar no carrinho, né? Já quase finalizando aí as compras. Passei em todos os corredores, gente. Mas pode deixar que quando eu chegar em casa eu vou mostrar tudo que eu comprei pra vocês. Por último, eu peguei esse Active aí que tava R$5,99. Peguei duas embalagens, tá? E é isso, gente. Vou finalizar o meu vlog do mercado por aqui. Chegando em casa eu mostro tudo que eu comprei pra vocês detalhado. E o valor que deu a compra também.